Como identificar os erros na modelagem da sua calça? Você já aprendeu a traçar os seus moldes de calça, mas sempre dá errado, não encaixa direitinho? Será que você tá fazendo alguma coisa aí que tá causando esse problema? Você tá aí tentando chegar na sua modelagem perfeita de calça, tá seguindo todos os passos e tá dando errado, ainda você não sabe como é que é, o que é que pode ter feito. Olha, vou te dar algumas informações aqui para que você consiga barrar os erros da sua modelagem. A primeira coisa é a conferência. Quando você está traçando um molde de calça, existem muitas informações que você precisa prestar atenção, mas a conferência ela é importantíssima. Você precisa conferir se as partes elas se encaixam, se entre perna tá encaixando, se laterais estão encaixando, principalmente se você tá observando o fio da sua modelagem. Isso é muito importante. A centralização da peça. Essas são informações que você não pode esquecer na hora de traçar o seu molde. Então, primeira coisa, conferir se laterais se encaixam, se entre pernas se encaixam, conferir se você marcou o fio certinho. Na hora da conferência, as linhas mestre da modelagem, elas precisam se encaixar. Então, você precisa verificar tudo isso antes de cortar o seu tecido. Na hora de cortar também, precisa observar muito o fio. Não adianta ter um molde perfeito se você não observa o fio na hora de cortar. Isso é um erro gravíssimo. Na hora de costurar a peça também precisa de muita atenção. Entre pernas é o problema mais sério. Porque entre pernas, na área do gancho, o tecido ele fica inclinado. Você acaba cortando inclinado e isso causa um corte diagonal. Pode fazer o tecido ceder mais do que na parte reta da calça, né? Do joelho para baixo. Então, essa área ali, entre o gancho e o joelho, é uma área que o tecido tende a ceder mais. Então, se você não prestar atenção na hora de costurar, isso não vai encaixar bem. Mesmo que você tenha feito o molde perfeito, conferido tudo, cortado certinho. Então, precisa prestar atenção nesses detalhes. Modelagem, né? Conferência, corte e também na hora da costura. E aí